Música Essa obra aqui não tem preço, não são 200, 300 milhões de reais não mais, isso aqui vale vidas. Música O Judá do Rio Grande do Norte passa a ter nas portas do Ciridó, ou na entrada do Ciridó, um pulmão para oxigenar toda essa região. Música Vai surgir trabalhos, eu acredito que vai ter pessoas que vão fazer irrigação, a plantação de frutas, então eu acredito que vai ajudar muito a nossa cidade. Música Quando eu não trabalhava aqui, mas tinha meu pai que trabalhava aqui, e a obra teve muito tempo paralisada. E agora, depois que o presidente tomou contra o Brasil, investiu com força aí na barragem Oiticica. Essa obra se inicia, vejam bem, em 1952, quando o presidente da República e da Era de Etúlio Vargas, Há quase 70 anos, era uma das tantas, das milhares de obras que estavam paralisadas por esse país. Nós, o povo brasileiro, temos um compromisso que precisa ser saudado, que é um compromisso de abraçar o Nordeste brasileiro e resolver a situação da falta de água. Música 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 Música